A voz quente de beleza fenomenal de Jane Monheit que enche salas lindárias como Carnegie Hall em Nova York e que a crítica norte-americana comparou a Hela Fitzgerald e o talento dos músicos da Orquestra de Jazz do Algarve num concerto memorável que esgotou a sala do Cine Teatro Loutano. O som estava espetacular parecia que estava a ouvir os álbuns foi uma alegria ela tem uma energia fantástica em palco puxou muito pelo público foi muito bom uma grande experiência que foi realmente boa fantástica ela é realmente boa a Orquestra, fantástica gosto imenso de Jane Monheit desde sempre foi a primeira vez que a ouvi ao vivo portanto, para mim foi um reviver memórias de juventude portanto, foi fabuloso desde a viagem à música americana de jazz blues todas as fusões que ela faz com Bossa Nova Eu sou de, originalmente, de Califórnia mas eu vivo em Vila Real de Santo Antônio uma grande coisa foi música americana então, eu sabia que isso me levou de volta com a minha mãe e meu pai e, sabe, os dias antigos A energia, a expressividade e a orquestrações únicas em interpretações de standards de jazz como Somewhere Over the Rainbow ou Cheek to Cheek conquistaram o público em Alé Música Esta oferta cultural no Algarve é de louvar e, portanto, acho que a Câmara de Alé está de parabéns por apoiar a orquestra de jazz de Algarve e este tipo de iniciativas, sem dúvida Eu achei que nós tivéssemos a felicidade de jazz e, assim, quando estamos juntos quando estamos juntos Eu achei que nós tivemos muito divertido Foi uma grande audiência um, você sabe, real listenúrs realmente preenem atenção e isso sempre significa muito a gente em jazz você sabe, eu achei que era maravilhoso depois de 19 anos da banda crescendo e todo o apoio que nós temos é legal que nós criamos uma grande audiência em Algarve é um momento muito especial para ter Jane com nós quando começamos a ir para o ano 20 eu achei que nós tivéssemos eu sou tão loucosa baby no wood so they didn't come to me muito obrigado a todos nós tivemos uma maravilhosa noite Hugo Aldrich e essa orquestra nós te amo muito obrigado boa noite